A televisão é aquela caixa que está na sala, não é? Aquela ecrã que está na sala, tipo um monitor, mas que não está ligado ao computador. É isso. Passa-me no meu... É assim, eu acho que a televisão é importante e deveria ser tão importante quanto os conteúdos produzidos digitalmente. Eu acho que, mais uma vez, há uma resistência por parte de quem faz a gestão de um canal televisivo em perceber que a audiência está a mudar e que eu não posso ter só o meu conteúdo a passar quando eu quero. Não, tem que ser quando a audiência quer. Tem que ser onde, como e quando a audiência quer. E essa transformação não está a existir. Curiosamente, o canal, pelo menos que eu vejo mais aberto, isto tem sido a RTP. A RTP tem tido uma estratégia de crescimento digital e de disponibilização de conteúdos digital que eu acho que é aquilo que os vai manter mais frescos, mais dentro da mente da minha geração e abaixo, que, por exemplo, uma coisa que eu não vejo na maior parte dos outros canais tradicionais. Muito menos os canais generalistas. Mas acho que a televisão em si não vai desaparecer. Acho que vai ficar completamente transformada. E acho que o conceito de televisão, de aerial TV, vai desaparecer por completo. Vamos ter todos televisão over IP, em que eu, basicamente, escolho o que é que eu quero ver, o problema que é, e não sei se esta transformação ainda não é óbvia, com o YouTube a ocupar mais tempo. O YouTube tem uma funcionalidade de... A aplicação permite ver quantas horas é que eu passo por semana e eu gasto qualquer coisa como 20 a 30 horas por semana no YouTube, que não é óbvia música, mas eu não tomo o pequeno almoço, eu não tomo banho, eu não me visto sem ter o YouTube ligado. E até pode só estar a fazer um burro de fundo, eu posso só estar a ver uma versão, no fundo, num podcast em vídeo, em que eu vou olhando para lá de vez em quando, mas se isto não puder acontecer com a televisão, eu não vou ver a televisão, porque eu não me vou sentar na sala a ver televisão. Eu sento-me na sala a ver televisão e eu tenho o telemóvel nas mãos e estou a fazer qualquer outra coisa, porque aquele conteúdo não funciona a uma velocidade e não é bite size o suficiente para que eu possa consumir aquilo aos 5 minutos ou aos 10 minutos.